Seis pessoas morreram num incêndio que atingiu um albergue para trabalhadores e pessoas vulneráveis em Wellington, na Nova Zelândia. Ainda há 11 pessoas desaparecidas. Segundo os serviços de emergência neozelandeses, partes do albergue, que tinha 92 quartos, desabaram. O incêndio começou pouco depois da meia-noite desta terça-feira. O edifício foi evacuado. Cerca de 52 pessoas foram retiradas do prédio.